Boa tarde. Tarde. O que que cê tá vendendo aí, ô baixinho? Bianco, vê pra mim aí que eu não tô enxergando nada daqui. Hum, está escrito porno choque embolante, seu analfabeto. Eu lá sei o que é isso aí? Vira pro outro lado. E agora, Bianco, lê aí o que tá escrito pra mim. Eu tive que ser acabado que é uma besta dessa. Tudo para uma boa sacanagem, a preços do olho do cu. Bom, muito bom, mas o preço tá um pouco alto. E agora, Bianco, o que tá dizendo lá? Para homens e mulheres de todas as idades e para viados, bichos, travestis e entendidos. Caramba! Pois é, baixinho, eu e Bianco tava precisando de fazer uma boa sacanagem, mas fica pra próxima oportunidade. Tais tudo, hein, malandro? Tem mais, assim? Tem mais, assim.